Nesse mundo de ilusões Pode ruir de amor Onde se convence o povo a comprar o que não precisa Meu Deus, onde é que eu estou? Se você passar lá em casa, por favor, meu bem, avisa Quero esconder o meu mundo Posso sofrer, posso chorar e até cair Mas essa noite, amor, eu vou morrer de rir Posso sofrer, posso chorar e até cair Mas certos dias eu me encontro assim Pois sem amor vejo que estou Num mundo de ilusões Escondo as emoções Atrás de um computador Trancada no banheiro Já com os olhos vermelhos Tento esconder minha dor Meu bem, o que eu queria era estar na Bahia com você Não existe um final Sem luz, sem energia Sem carro, sem correria Colhendo frutas do meu quintal Posso sofrer, posso chorar e até cair Mas essa noite, amor, eu vou morrer de rir Quero viver Quero viver Fazer um som e distrair Mas certos dias eu me encontro assim Pois sem amor vejo que estou Assim Tentando as emoções Tentando as emoções Tentando as emoções